oi gente tudo bom vou fazer esse vlog pra vocês que eu resolvi sair aqui na vizinhança pra ver como é que tal pessoal as preparativos para o furacão vou ver se alguém está fazendo alguma coisa então vou mostrar pra vocês vamos lá eu tô andando aqui e assim nenhuma das janelas de ninguém está protegida não tem ninguém fez nenhum tipo de proteção em nada então é eu acho que o pessoal que tá bem tranquilo o dia aqui tá lindo tá vendo ó parece que nem nem existe nenhuma perspectiva de nada disso acontecer por aqui aqui assim não tem ninguém se preparando pra nada eu vim andar com a rebeca junto com ela coloquei ela nesse sling agora porque o que acontece aquele outro já está muito apertado e não serve mais pra ela fica desconfortável então eu resolvi por ela aqui nesse outro vou mostrar pra vocês é não assim ó tá vendo é esse tipo parece uma mochila é que na verdade as perninhas dela tem que vir aqui pra baixo só que é incomoda ela então eu seguro a cabecinha dela aqui ó e aí a gente vai andar ela tá gostando é que tá sol na cara dela tadinho mas eu tô olhando a vizinhança e não tem nada a única pessoa na verdade aqui que ó as casas ninguém tá se preparando a única pessoa na verdade que sempre teve alguma coisa na casa foi um cara ali da esquina que ele coloca ele tem uma placa de metal que ele coloca na casa dele mas sempre ele colocou então não é por por causa de agora ele tem uma placa de metal ali tá vendo ali ó tem um carro e a placa de metal mas é porque ele sempre colocou isso não é porque por essa ocasião especial tá então a vizinhança tá tranquila só que eu queria dividir um uma coisa com vocês o furacão vai é tem esse furacão que vai passar agora e tem a previsão de um outro dois mais dois vindo por aí deixa eu ter as informações corretas para poder falar pra vocês direitinho tá é o que vai acontecer com o irmã que vem pra cá vai ter muita chuva aqui na minha cidade e vai ter muita chuva pode ser que acabe a luz né a gente fique sem energia daí eu pedi para o Rodrigo comprar mais enlatados porque ontem vocês falaram uma lata de atum só não é suficiente não é mesmo mas é porque eu não tô esperando que ele venha pra cá só que a minha mãe falou minha filha e se acabar a energia você vai fazer como que eu sou muito esperançosa né ela tem razão então tô seguindo os passos de mamã minha mãe falou vai comprar coisa menina o Rodrigo vai comprar uns enlatados a gente vai ver se a gente acha água continua fervendo a água viu tô fervendo uma água aí pra usar nas minhas naqueles galões que eu falei para vocês essa é a preparação mesmo o Rodrigo vai comprar umas coisas hoje então minha casa continua aberta para as famílias se precisarem vir como eu já falei para vocês mas por enquanto ninguém tá precisando vir pra cá não então é de qualquer forma tô aí tá gente eu ia bequitias aqui fui da oi filha coisa linda deixa eu me informar o negócio do furacão peraí para eu falar para vocês não esse mas os outros dois que estão por vir tá então gente como eu falei para vocês estão previstos mais dois hurricanes vindo para cá um pode vir pelo golfo e o outro pode vir pelo mesmo caminho que o irmã fez os dois vão em direção a flórida também só que não é não se sabe intensidade não se sabe nada ainda mas é bom que a gente esteja preparado tá é para isso agora quanto ao irmão é o seguinte pelas pelo que eu tava olhando aqui as informações ele vai chegar no domingo em Miami e daí na categoria 3 pelo que eu entendi das imagens tá eu vou colocar as imagens aí para você do site que eu tava pesquisando aí então isso é tá tá previsto que ele chegue em Miami no domingo e aí para quando ele chegar em Miami ele vai fazer um percurso para vir até aqui a minha cidade eu acho que não chega tá é assim eu espero porque assim também posso abrigar as pessoas que precisarem vir para minha casa como eu já falei para vocês mas vai ter chuva vai ter bastante chuva então por isso que eu estou me preparando então vou comprar mais uma lata de atum para deixar aqui mais alguns mantimentos e água também as coisas da Rebeca a gente vai embalar tudo eu vou embalar tudo da Rebeca amanhã hoje eu posso fazer isso hoje à noite deixar tudo pronto porque ele não vem para cá agora né é só domingo hoje então ainda é quinta tenho sexta e sábado para fazer isso é já vou deixar tudo meio que embalado se a gente precisar sair só que acontece que se a gente precisar sair é pelo que eu entendi ele pode ser que ele vá para Carolina do Sul e Atlanta também a gente tava tentando ir para Atlanta eu não sei gente é tudo muito confuso esse negócio né porque pode mudar qualquer momento a gente não sabe a natureza é ela é imprevisível né e a gente não tem como lutar contra a natureza a gente tem que se proteger né porque não tem o que fazer mas eu espero que eu traga boas notícias para vocês por aqui porque infelizmente lá no Caribe é ao menos dez pessoas morreram por causa do Hurricane é trágico tem uma moça Lohane que tá lá né infelizmente ela ela tá passando por tudo isso ela postou coisas anteontem se eu não me engano ontem ela não postou nada eu acho a família dela fez um post no Instagram dizendo que ela tá bem mas que a devastação é enorme se você ainda não assistiu o perfil dela eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês eu sinceramente espero que a devastação seja a mínima possível que todas que as pessoas consigam se reestruturar porque infelizmente as coisas acontecem a gente não tem como prever é o que a gente pode é tentar se precaver se proteger mas eu fico pensando assim a gente constrói coisas a vida numa vida e depois de repente né a gente perde tudo em fração de segundos para se reestruturar é complicado então olha mais uma vez eu deixo a minha casa aberta para as famílias que precisarem vir para cá tá eu acredito que não vem não vai passar aqui mas eu gostaria de dar esse conforto para vocês vocês precisarem vir para cá como já tinha falado tá bom gente eu vou mantendo vocês atualizados para qualquer coisa quando o Rodrigo chegar com as coisas ele vai trazer os mantimentos algumas coisas eu vou perguntar para ele como é que tá se ele conseguiu achar fácil e amanhã então eu atualizo vocês ou amanhã ou mais breve possível no meu Instagram no meu Stories me segue lá é dona consumista eu vou atualizando vocês por lá também tá se tiver uma necessidade de falar as coisas assim rápidas que não que não for dar para postar no YouTube tá gente vou dar uma última atualização mandar eu tô até nervosa mandar evacuar Miami eu sei que tampa mandar evacuar também negócio tá brabo aí agora tô ficando nervosa tô começando a ficar nervosa fiquem seguros pelo amor de Deus tá fiquem acompanhando aqui então que eu vou dando um update para vocês no meu Instagram vou ver se eu consigo postando os vídeos em tempo real também tá se a gente tiver que sair daqui vocês vão saber pelo Instagram tá bom tchau tá bom tchau 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 tchau